Qual que é o lance da torção? Torção envolve apertadinha, torção envolve polimento e torção envolve direcionamento de bico secador. Por isso que é mais complicado fazer. Mas basicamente, o que a gente faz? Eu vou pegar aqui, fazer a modelagem dessa ponta, vou fazer polimento, vou fazer o alisamento, eu preciso fazer tudo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou voltar esse cabelo e aí eu vou soltar um pouco, vou girar. Aí eu solto, posso fazer um pouquinho mais de polimento, um pouco mais de apertadinha, solto. Então quando eu faço a torção, ela vai dar um efeito bem legal de modelagem. Só uma dica específica aí. Quando eu faço a torção, eu tenho que acompanhar o direcionamento do secador. Não posso ficar dando bobeira com o secador no sentido oposto. Vou mostrar pra vocês o que eu tô falando, né? Vamos lá, tudo junto, ó. Tô na velocidade baixa, temperatura quente. Então, deixa eu começar a trabalhar aqui de cima pra baixo cabineiro de cabelo. Alinhei, ó, dedinho trabalhando aqui, ó, a recheinha aqui tensionada. Vou fazer uma modelagem bacaninha de ponta aqui. Vou voltar, apertar. Volto, aperto. Aí o que eu quero que vocês vejam? É isso aqui, ó. Eu não posso voltar pro secador assim, esse cabelo pra trás. Eu tenho que, por isso que eu preciso do giro do secador, trabalhar de tal forma que eu continue alinhando o cabelo. Aí eu volto, aperto. Aí eu vou começar a dobrar o sol aqui em cima. Aperto, beleza. Solta um pouco, giro. Aí eu venho com o secador e já vou arrumando, ó. Por isso que eu falei, vocês precisam do giro do secador, ó. Aí aperto. Vou arrumando com o secador, ó. Não deixa o cabelo ficar tudo doido, desboaçante. Aí eu espero um pouquinho. Solta. Então, acomoda bem esse cabelo. Eu fiz uma mecha super fina. Então, quando a gente faz uma mecha bem fininha, o cabelo fica bem... Bem marcadinho. Deixa eu listar um pouco aqui. Se a mecha for fina e a torção for bem em cima, por bastante tensão, olha o que acontece com o cabelo. Fica feito de bebelice. E aí